Música 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 Eu não posso explicar como eu não consigo. Então eu não consigo ficar com um como um... Ela também fez uma maneira deimanha. E tem uma maneira de fazer o que ela seuma. Essa کا ela disse que é problema. Ela sabia que ela estava morto com um uso que eu não consigo. E a pessoa ficou de me uma foto com um oho, não sabia como uma forma de aprender. É verdade que ela me reconheceu de aprender bem. E eu estou confidentemente que ela foi morto. Mas ela está sempre muito tempo. Essa é o que eu percebi. E aí? Pshhhh! Eu não sei quem lhe dá a tach... Mas é um velho, que é um bom pra mim. E aí? Depois que eu vi o filme, Eu falei que eu estava muito forte, agora eu estou com um vídeo de rodas e sela... E aí? Aqui, aqui, a companhia, a companhia, a companhia, não era a companhia, porque ela não estava em risco, mas a companhia, o companhia, e a companhia, e eu lhe acrói também eu disse que você não entende mas você está no entende com todo mundo do top ela é um exótico exótico é o exótico é um exótico que é realmente é um exótico é um exótico mais um exótico e é um exótico exótico que é um exótico é um exótico é um exótico que é muito exótico e aí o o o o o o o que é muito bom e eu só queria que eu só queria dizer que ela é uma pesquisa e tem uma pesquisa que é uma pessoa que eu não soube e eu não soube e eu soube e eu soube e eu também e eu soube e eu não sei porque eu soube e eu soube e eu soube e eu soube eu espitted 프�áticas eurem fios towego Eu não amo o que eu tenho. Que teto... Eu lembrete-me outra é outra. Agora, eu te leito ao estarei. Você te diz. Você vê? Você disse que você é uma hora dele. Porque eu decidi... Você disse a ver sobre ela, como é e ela, ela não é uma hora de dizer que qualquer uma morning no entanto não é porque ela não está fazendo alguma coisa. Você diz, você sabe? É uma história que uma hora dela. Ela escreve. Ela disse que ela não tinha. Ela se sabe que ela não está vendo alguma outra. Ela é uma hora que ela está dizendo. Ela está mesmo. Ela está. Ela está. Kilo, a morra é a morra é a morra é? E eu disse que é uma morra que eu gosto? É a morra é uma morra amiciosa, que eu gostaria de ouvir com ela. Foi tipo assim, a morra é a morra é ae. A minha mãe é muito pana, ele disse que está uma imensagam, coisas? E aí, eu ahi. Então, eu cheguei no Facebook, a morra é, a morra é a morra é. Eu conheci o mesmo sem a morra é. E isto, eu conheci o mesmo. Ela é uma résulta. Ela vê que ela é a terra terra E então... Eu falo para aqui Bem... Eu falo para ela! Como quer dizer, ela é a minha pescação Assim que eu estou me diz Ela está de Cumulhança Ela está pegada dia Como que eu estou me dizendo? Mesmo seu nome Por A明 kind dos pontos Por exemplo Eu vou me dizer Uma sequer depois! porque ela dizia que ela está falando, Eu digo, uma? Ela me lembra? Ela me lembra? Ela me lembra? Ela me lembra? Eu me lembra? E a minha mãe hoje? Eu gostaria de ir para ir para ela. E ela me lembra? E é assim? Eu não vou escolher em prática porque ela é prática como... Vamos. O que é isso? Eu estava com Moran, eu estava com ela, com ela, e eu estava com ela. Eu estava com ela, com ela, com ela, com ela, com ela, com ela, não sou ninguém, não sou ninguém, sou eu como você. Eu realmente amo a maneira que você ensinou. E todo o tempo eu estou com Moura e-mail, e toda a semana eu gostei que a Moura é minha própria. Eu soube muito, eu gosto de ler a ler. E eu estou falando, oh my God, a Moura que ela veio aqui, eu tenho que ler ler a Moura. E ela falou, ela não lenta, ela não lenta, ela não lenta. E ela veio para ler a Moura, ela foi para a Moura. Ela veio para Moura, e ela simplesmente gostou de ler, porque ela simplesmente gostou. Eu não consigo pensar sobre isso que ela foi Ela me lembra muito muito mais pessoas que dizem-se Dalia, iria e iria, iria telmedia Esla O tempo é que eu estou muito mais Para ler o mal-multo muito Eu não estou com um monte de fonte Eu estou com um monte de fonte Eu estou com uma vez que eu estou com um que eu estou com um E eu não estou com a mais Olhe como um objectif E isso é a assembleia que eu estou com um Eu estou muito mais Eu estou com um E mais um, eu sou muito boa em eficaz E muito E o que é que há mais um membro E sednão e estuizão Quando o mesmo me disse, eu me avisava Como é uma coisa de ali, eu vou ter que E isso me relevante Porque se eu sou uma irmã Essa orientação que eu trabalho para começar E isso me disse E se eu falo com ela Eu falo bem Porque E isso é uma irmã É um verdadeiro isso é verdade, eu disse porque todas as leisões que eu estava no passado eu não ensinava nada e eu estava, tipo, para eles porque, realmente, a situação que eu venia para o que eu estava, hip-hop, hip-hop, whatever, eu comecei para o lugar, eu realmente, como... eu morro impotencial, e no final, eu não lumei em casa. E isso é realmente me enviado. Então, é como, já tinha tira-se em casa, não tinha aqui, não tinha aqui, não tinha aqui. Então, é um, sim, sim, sim. E só tem aqui, não tem aqui. E aqui, não tem aqui. E todos aqui, tem aqui, não é ali, é, então, sempre temos uma ótima coisa. E todos nós temos uma ótima coisa. E a gente não é muito mais legal. E é como, a gente não luta, não é assim, não? Sim, tudo isso? E tudo isso? E eu percebi que eu estava me sentindo, e eu me senti a minha vida. Eu me senti a verdadeira, eu realmente, eu estou me sentindo com eles. Eu realmente, eu senti com as sombras, eu me senti. Eu disse que eu não poderia querer tudo muito grande! Eu me senti uma dúvida muito bem, e isso é muito assim, isso é muito difícil para a mulher ou para a mulher. Eu a minha mãe, ou assim, Mas como eu faço um estampo, é muito difícil para você. Eu não estou acutando com uma pessoa que está em gente. Eu não me lembre com uma pessoa que está bem. Mas, em que eu fizer um tomando muito ruim, eu não vou levar a coragem. Porque eu apenas começou, mas não me lembre. Então, se eu não límite acela, isso vai ficar com a minha opinião. Porque eu tenho mais com muitas pessoas que estão com muita tempo. E eu não estou por isso. E se eu vou... Ai? Ouai, essa é uma palagem. Então eu quero te falar com você. 2 3 4 5 E eu gostaria de arriscar. Ela tem um monte de energia. E eu não me engano. Eu não gostaria de arriscar. Vamos lá. Mas isso? Não. É bom. É bom. Com uma tapa de xandom, um calor no exedon, vai se atirando meu batom. É bom, 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 bom. Com uma tapa de xandom, um calor no exedon, vai se atirando meu batom. É bom, bom, bom. Relaxa que eu quero você, relaxa que eu quero prazer Relaxa que a noite promete que naturalmente vai acontecer Eu tô ficando louca, arrepiando dor, tô tentando te pegar gostoso Fazer você virar daquele jeito bom, 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 bom Uma taça de xandom, um calor no entretom Você tirando meu batom é bom, 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 bom Uma taça de xandom, um calor no entretom Você tirando meu batom é bom, 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 bom Eu tô cheia de maldade, primeiro eu vou provocar Depois vou te demorar pra te deixar com vontade Eu quero te provocar, mas ó Relaxa que eu quero você, relaxa que eu quero prazer Relaxa que a noite promete que naturalmente vai acontecer Eu tô ficando louca, arrepiando dor, tô tentando te pegar gostoso Fazer você virar daquele jeito bom, 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 bom Uma taça de xandom, um calor no entretom Você tirando meu batom é bom, 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 bom Uma taça de xandom, um calor no entretom Você tirando meu batom é bom, 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 bom Uma taça de xandom, um calor no entretom Você tirando meu batom é bom, 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 bom Uma taça de xandom, um calor no entretom Um, dois, três, quatro Hoje a tropa tá pesada e sem enrolação Com a mão no joelho vão descendo até o chão Linha rebelde e abusada Noite de tanto faz O perfume deixa o rastro e ele já vem atrás Em vez de acreditar no que ela é capaz Ela é cheia de malícia e de quem peça pra parar Não peça pra parar Ela é a moça Não peça pra parar 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 Rebelde e abusada Hoje a tropa tá pesada e sem enrolação Com a mão no joelho vão descendo até o chão Linha rebelde e abusada Noite de tanto faz O perfume deixa o rastro e ele já vem atrás Em vez de acreditar no que ela é capaz Ela é cheia de malícia e de quem peça pra parar Não 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 peça pra parar Música Ai uff iist oh ziz iist é bem vamos A noite está cada vez melhor As minhas pernas já, já vão dar um nó O meu sangue já ferveu A minha onda já bateu Então, então, então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Então, sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Anitta, Anitta, so glad to meet ya I'm Big Soup, dog, and I'll be the feature Born and bred in the LBC All about that DPJ Jitter juice, chronic weed Come on, girl, put that thing on me If I was you and you was me But you do what I'm about to do Hell yeah! Do it to a muckold still Take flight, make life Look just like a video You lookin' so pretty Take me to your city Oh my god, now she's soft down No! Touch Like you mean it I got these pens What I'm needing Something wrong Can't complete it Fuckin' freaky Cause I'm grieving Baby, turn the lights down low Pull your body closer Throw your hands around my neck Be my controller Lookin' for free Just like me Superdive it Hell real deep Lookin' for free Just like me Show me what you guess Put it on me Freak, 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 to get, freak, yeah Freak, freak, to get, freak, yeah Freak, freak, to get, freak, yeah I wanna put you hit it harder now Freak, freak, to freak, to get, freak, yeah Freak, freak, to freak, to get, freak, yeah Freak, freak, to freak, to get, freak, yeah I wanna put you hit it harder now Oh my god, כן! Kama, יש לי את השיר הזה לא מה זה, זה הוא חוזר לעצמו השירים Oh my god, כן! Oh my god, כן! Oh my god, כן! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau.